Comigo aqui no estúdio o colega jornalista Guto Tavares, boa noite. Boa noite, Pedro Notaro, colegas do estúdio, boa noite especial audiência que acompanha o Radar de Notícias pela TV Guarulhos e também pelas redes sociais. Prazer estar aqui. Obrigado pela presença. Só registrar que eu e o Rabi acertamos ontem mais uma, né? Aliás, eu já vinha dizendo isso, que eu não acreditava na candidatura do Márcio França e hoje ele admitiu que vai sábado anunciar apoio a Fernanda Haddad, é governador pelo PT e o Márcio França, assim, será o candidato a senador pelo PSB na chapa do PT, né? Uma dupla forte, hein? É uma dupla forte e eu avalio que nesse atual cenário o Márcio França, ele tá bem cotado aí pra ser eleito senador. A gente olhando aí o espectro político, há ótimas figuras, né? Por exemplo, o Aldo Rebelo também é um ótimo nome pelo PDT, mas assim, de mais renome, alcance, capilaridade, eu acho que o Márcio França tá liderando aí, né? Com a saída do Datena, o Datena não vai mais disputar a eleição, o Márcio França tá bem posicionado. E a gente nota as forças políticas aí, muitas forças políticas do Estado se somando à candidatura do Haddad, que na minha opinião tem muita dificuldade, o PT tem muita dificuldade de vencer no Estado. Eu acredito que o Rodrigo Garcia vai crescer bastante ainda e vai assegurar uma vaga no segundo turno. Vai ser uma eleição bastante dura aqui no Estado de São Paulo. E mandar uma saudação aqui pro meu amigo Elvis César lá no PDT, que tá lutando também, e desejar muito boa sorte pra ele. Ô, Guto, acho que você é mais qualificado pra responder isso do que eu. Qual é a melhor UPA de Guarulhos? Eu ouvia falar muito bem da UPA com bica. Você está por dentro disso? Olha, eu acho que a UPA paulista também... É a melhor. É a melhor, viu? A UPA paulista... Concordo. Aqui na região do Continental, ela é muito bem avaliada. Concordo. Falavam-se muito bem também ali da... Não é uma UPA, mas é a unidade... Não se chama-se UPA ainda ali, que é no Paravente. Também... Era a Policlínica. É, a Policlínica. Ela caiu. Também é bem falada. Mas em matéria de UPA é a paulista mesmo na região central, até porque era o pessoal do HMU, né? O pessoal do HMU foi transferido, saiu. Quando veio a gerir, e eles abriram a UPA paulista com a equipe do HMU, né? Quem perguntou o melhor posto de gasolina aí? Até aí vocês estão perguntando, né? É mole. Momento dicas, radares e notícias. Qual o melhor posto de gasolina em Guarulhos? Depende. No centro, eu vou falar onde eu abasteço. Eu abasteço ali no macro. Onde mais? Tem aquele posto também ali, Piranga, na Praça Quarto Centenário, né? Tem ali um BR em frente da Chegular, muito bom também. E o melhor posto pra mim é o aqui da Vila Galvão. É São Joaquim aqui, ô produção? São Joaquim? É aqui na Timóteo. Vamos lá. Quem mais, ô Guto? Pedro, eu vou abrir aqui, fazer uma recuperação. Na semana passada a gente contou a situação da UBS do Acácio, onde de cinco profissionais médicos havia atendendo apenas um profissional médico, os demais estavam afastados ou foram desligados ou acabou o contrato com o programa Mais Médicos do Governo Federal. E aí a assessoria de imprensa da Prefeitura emitiu uma nota respondendo aqui que não dá uma solução, mas explica, enfim, cabe a mim como profissional trazer aqui a resposta da assessoria de imprensa. A Secretaria de Saúde esclarece que houve o chamamento emergencial de 27 novos profissionais médicos. As vagas foram destinadas a clínico geral, pediatra e ginecologista. Mesmo assim, em razão dos novos casos de Covid decorrentes das variantes da Ômicron, existe uma defasagem de profissionais que se encontram afastados para preservar a saúde dos próprios pacientes. Para tentar minimizar essa situação, a Secretaria tem feito um trabalho junto aos profissionais para que atendam a jornada, para que estendam a jornada de 20 para 40 horas semanais. Enfim, não dá... Traduzindo, blá, 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 não temos médicos. É, não dá uma solução ali mais imediata, que é uma situação bem crítica. De cinco médicos, você ter apenas um atendendo, é bastante crítica a situação. Eu me lembrei quando o Ernesto Zanon era o editor da Tribuna de Guarulhos, qual era a opinião dele sobre assessor de imprensa? Qual que era? Ele estava certo. Qual que era o que era? Ah, impublicável, né? Bom, eu tomo bastante cuidado, porque eu já estive do lado de lá do balcão, e eu sei que muitas vezes não é o jornalista que está ali, ou o profissional que está ali, que é a vontade dele. Mas, às vezes, por orientação de algum superior, acaba não tendo ali a iniciativa de buscar as respostas. Por exemplo... E vem com um blá, blá, blá desse, né? Por exemplo, eu, na semana passada, Pedro, no dia 30, eu enviei uma demanda lá, pelo radar de notícias, claro, a gente recebeu, enviamos lá para a assessoria de imprensa, em relação à Secretaria de Educação. Uma mãe, a Jéssica Alves de Oliveira Silva, moradora de Guarulhos, ela procurou o radar para tentar esclarecer uma dúvida que ninguém na Secretaria de Educação estava conseguindo ajudá-la. Ela foi lá para inscrever a filha numa unidade escolar, ali próximo à Vila Rio de Janeiro, e chegou lá, não conseguiu fazer no atendimento direto, não conseguiu fazer pela internet, algum problema deu no sistema. Ela fez esse questionamento, peguei todos os dados, fiz um relatório e mandei para a Prefeitura por meio da assessoria de imprensa. Bom, hoje é dia 5, né? Portanto, 5 dias depois, se quer uma resposta. Eu acho que isso é lamentável, porque não está, de maneira nenhuma, prejudicando o jornalista, o radar de notícias, a TV Guarulhos. Está prejudicando uma cidadã que acredita na imprensa que um dos papéis da imprensa é justamente fazer a prestação de serviço. Então, assim, é no mínimo uma falta de consideração com a própria população, e em 5 dias você não dá um posicionamento. Aliás, a Secretaria de Educação, que foi alvo de muita crítica lá na Câmara Municipal, muitos vereadores, inclusive da base do governo, apontando problemas seríssimos na Secretaria de Educação. E assim, deixar de responder uma demanda de um cidadão, isso é uma vergonha. Com respeito. Manda lá a ouvidoria para mim, ô Guto. Manda lá a ouvidoria da Câmara, eu abro um processo lá. Não tem necessidade. Tem o nome dela, tudo aqui? Tem tudo, é uma cidadã. Deixa eu abrir por dia de ofício. Tem que ser feito alguma coisa, porque não é aceitável esse tipo de postura com a população da cidade. Eu vou registrar aqui que sempre que eu procurei o secretário Alex Viterali, a adjunta, a Fábia Costa, fui bem atendido. Eu vou tomar a iniciativa de procurá-los e tentar saber resolver. Não, eu também acredito. Eu também acredito nesse caminho. Às vezes eu acho que é o problema da imprensa, viu? Eu também acredito nesse caminho, sabe, Pedro? Eu, da vez que eu precisei falar com o secretário, com a Fábia, eu falei muito pouco, sempre um atendimento cordial e prático, de resolução de problemas. Nada pessoal. Agora, parece que... Mas não tem que ser assim. Eu não tenho que ligar para o secretário para pedir esse tipo de informação. Você tem que ter um fluxo de trabalho no serviço público que funcione. Aliás, o cidadão não precisaria nem falar com o radar de notícias. Ele tinha que ter um canal de atendimento que ele pudesse falar diretamente lá. Mas não estava funcionando. Mas essa é a cara do governo Gutt, né? Parece aquele avestruz que enfia o cabeça no buraco, sabe? Fica com a bunda para fora e finge que não vê os problemas. É bem a cara do governo Gutt, né? 18 e 26. O que mais, Gutt? Bom, Pedro, eu também repercuti aqui o caso do Anderson, aquele cidadão guarulhense que é caminhoneiro, foi até fazer uma viagem para Fortaleza e passou mal lá e está lá já há três meses esperando. Essa semana o caso teve uma repercussão um pouco mais nacional, a TV Record esteve lá gravando com a família, né? A Aline, que é a esposa dele, está lá em Fortaleza acompanhando, tentando conseguir esse trajeto. O Rafa deve ter algumas fotos aí, Rafa. Infelizmente, até o momento ainda não teve solução. Essas fotos são lá de Fortaleza, a família está lá no Hospital Geral, a esposa, né? Está aí acompanhando. Ele aguarda a transferência. É, e aí a família se mobilizou, a TV Record teve lá o Balanço Geral, teve lá fazendo uma reportagem. E assim, mas segue sem solução porque a justiça está negando conceder um liminar para obrigar o Estado a fazer esse tipo de remoção. E aí até por orientação sua, a gente tentou entrar em contato lá na base aérea. A base aérea até tem esse tipo de serviço, mas ele é, dizer assim, automático para membros das Forças Armadas, que não é o caso. Eles podem até fazer, mas depende de uma solicitação da Secretaria Estadual de Saúde. Então está sendo feito um trâmite, os advogados estão também tentando esse caminho, além de uma vaquinha virtual que está rodando aí na família. Entre contatos com o deputado estadual Nakashima, ele deve ter acesso à Secretaria Estadual de Saúde. Eu sabia que a base aérea tinha esse serviço, eu já ouvi falar. E eu acho que dá para conseguir. Ou um deputado federal, ou Alencar, ou Elie Correio. É, vamos procurar contato com alguma dessas figuras para ver se eles ajudam no ponto de vista de fazer uma relação ali e esclarecer, para nós fazer a família conseguir um atendimento, né? Nada contra os militares, né? Mas por que é automático para o militar e não é para o cidadão civil? Qual é a lógica? Eu não sei nem se deveria ser automático, porque o militar tem ali o regimento, mas deveria haver um canal de maior facilitação. Até porque isso aí não acontece toda hora nem todo dia. Exato, o que eu pensei. A família paga imposto a vida toda, sabe? Às vezes fica anos sem precisar do SUS e quando precisa não consegue. Há três meses a pessoa precisando de atendimento. E não podemos separar a sociedade assim entre militares e civis, né? Enfim, enquanto não tiver solução, a gente vai tentando de alguma forma auxiliar, né? Então vamos falar com os nossos deputados estaduais e federais em relação a esse caso aí. Parabéns, Guto Tavares, pela assertiva referente à falta de respeito da atual gestão com o povo guarulhense. Cris Ferraz Maranhão. É. Bom, vocês me acompanham aqui, o Pedro, a audiência do Radar de Notícias, enfim, a classe política como toda. Sabe que eu procuro sempre maior o caminho do diálogo, procuro. Mas assim, tem momentos que falta de respeito com o profissional, com a sociedade. Aí a gente não tem como se segurar, né, Pedro? A gente percebe como o cidadão é maltratado, né? A verdade é essa, né? Se a gente não consegue resposta, imagina um cidadão comum, né? Boa noite, Regina Gentil. O que mais, Guto? Pedro, também registrar, bom, nós estamos chegando aqui no mês de férias, né, Júlio, várias escolas aí entrando em recesso. Semana passada, retrasada, eu tive no colégio Alice Schoeri, a convite lá dos professores, para acompanhar algumas turmas lá que têm a disciplina eletiva, né? Porque agora são escolas em tempo integral. Tanto o Alice Schoeri quanto o Milton Senar, que eu vou falar daqui a pouco. E aí os jovens, os estudantes de ensino médio, eles fazem as matérias obrigatórias, português, matemática, história. E aí, num segundo período, eles podem se dedicar a outras disciplinas. E muitos deles escolhem jornalismo, enfim, diversas outras áreas. E eu tive essa semana passada lá no Milton Senar, que eu estudei por 10 anos, muito bem recebido pela turma lá. E assim, os alunos estavam encerrando esse semestre, fizeram diversas apresentações legais lá, Pedro. Então eu fiquei feliz porque fizeram a linguagem de programação, marketing digital, mídia digital, literatura, esporte profissional, engenharia, ecoturismo, sustentabilidade. E a gente vem de um processo de pandemia, onde a saúde teve muito, perdão, a educação, a saúde também, mas a educação teve muito prejudicado o aprendizado. E ver esses alunos agora apresentando belos projetos ali, também incentivados, óbvio, atendidos pelos professores, pelos educadores, é bastante significante. E a gente torce para que esse número de escolas em tempo integral aqui na cidade de Guarulhos, ele seja aumentado. E está sendo aumentado pelo governo estadual, né? Aliás, eu adorei aquela frase do Bolsonaro, que ele falou que se o Lula ganhar, como é que é? Os estandes de tiro vão virar bibliotecas. Que ótimo, tomara! É verdade, né? Eu não sei se ele é fã ou o que que... Eu sou muito mais a favor de biblioteca do que de estande de tiro, né, gente? É, eu também sou. Eu acredito que alguma parcela da população goste até de ter esses espaços. Só que assim, acho que isso não tem que ser tratado como política pública, né? Isso tem que ser tratado pela iniciativa privada sobre a supervisão do Exército e da Polícia Federal. Então, só para concluir, mandar um abraço lá para o Júlio, para a Thais, para a Marli, para a Lica e para a Maria Oliveira. Deixa eu ver o que é. E para todos os professores. Deixa eu ver o que é. Eu ainda espero para tratamento diagnóstico de lúpus e receita especial desde dezembro de 2021. Trabalhei 28 anos na saúde, sempre com cargo de chefia e gerência. E você não tem acesso, Nissinha? Imagina o cidadão comum, hein? O Tom Meuzão tem algum projeto para que ele se entregue às baratas? Acho que já está entregue, viu? Quem é que perguntou qual é a melhor taxa de lixo? Eu não entendi a pergunta, produção. Refaça a pergunta aí. Qual é a melhor taxa de lixo em Guarulhos? Que pergunta é essa? Desconheço também. Está difícil de interpretar essa. O Bruno quer dizer qual é a maior taxa. Qual é a maior, enfim. Pode ser. A melhor é a de São José dos Campos. R$ 5,00 por mês. Obrigado, Marisa. Boa noite. Está certo. Mais alguma coisa, Guto? Sim, Pedro. Só mais dois pontos aqui para registrar. Acho que já foi dado aqui, mas é bom reforçar que o concurso da GCM de 50, da contratação de 50 agentes mudou para 118. Aumentou? O anúncio foi feito pelo prefeito Guti junto com o secretário de Márcio Pontes e também estava lá o Gilvan Passos. no dia da comemoração pelos 13 anos da Inspetoria Ambiental. Essa semana também teve uma solenidade de comemoração aos 15 anos do canil da GCM. Eu não sabia. Tem cachorros que conseguem ter até 50 vezes mais olfato que o ser humano para localizar, enfim, óbitos, pessoas em escombros. Foi uma cerimônia lá. Drogas. Drogas, então. E aí houve esse anúncio de aumento na contratação de GCM de 50 foi para 118. É um número que ainda não atende totalmente a necessidade, mas já é melhor do que 50, né? Você me permite só um debate? Claro. Eu não estou convencido da importância do canil da GCM. Eu fui o primeiro a questionar a banda da GCM. Aí, lá atrás acabaram com a banda da GCM. Não que eu seja contra a música, muito pelo contrário. Mas não é função da GCM ter o cara armado, fardado, lá tocando bumbula, sei lá. E agora, esse canil da GCM, cai trinosa. Ele está fazendo o papel do quê? Da polícia militar? É. A questão da banda, embora tenha uma questão cultural, eu adoro música, onde tem música, eu acho bom. Mas realmente não faz tanto sentido assim. Agora, a questão do canil, eu dialogando com alguns policiais civis, com alguns policiais militares, na prática é isso que você está falando, né? Porque até na fala de um dos delegados que estiveram nessa atividade, ele agradeceu a GCM, porque até então, até ter o canil da GCM, criado há 15 anos atrás, ele precisava toda vez que, para alguma diligência, alguma investigação que precisava de cães, ele requisitava de GCM de outras cidades. Porque a polícia civil não tinha, ou a GCM estava em falta. E aí, com a instituição do canil em Guarulhos, ele teve essa parceria, então, ele posicionou lá que ele é o delegado aqui da cidade de Guarulhos, que mais aciona a GCM e que eles prestam um papel importantíssimo de integração. Eu, particularmente, acho que contam atualmente com 18 cães, eu acho que o que faltava mais é ter mais estrutura, no geral, para que essa inspetoria de canil, por exemplo, não fizesse falta em outras funções. porque acaba exercendo, cumprindo um papel que deveria ser da polícia militar. Na PM, na PM. Como, aliás, a PM já aproveiteu cavalaria em Guarulhos, que, aliás, cavalaria também não faz o menor sentido hoje em dia. Tem que acabar com esse cavalo escravo do ser humano também. Hoje em dia é moto, meu amigo. Aliás, eu vou fazer um registro aqui também. Eu tive uma conversa muito produtiva, muito boa com o Tenente Campos, ele que agora é o comandante do 15º Batalhão, uma pessoa muito aberta ao diálogo com a empresa. Tenente? É. É coronel, né? Tenente Coronel, é. Tenente Coronel. Tenente Coronel Campos, ele se mostrou uma pessoa muito aberta ao diálogo, inclusive falou que tem a intenção de participar aqui no Radar, dar uma entrevista de diálogo com a sociedade, vamos marcar com ele. E ainda sobre essa questão da segurança pública, realmente a cavalaria, eu também aí estou de acordo com você, pode ser até uma questão simbólica, histórica dos militares, mas para atuação em rua não tem mais sentido. Não tem mais nada sentido. Hoje em dia tem que ter moto, moto. É a ferramenta do crime, tem que ser a ferramenta da polícia também. E a questão do canil da GCM, eu acho que ela presta um papel que infelizmente poderia ser prestado por outras forças, mas como não tem, então eu nesse momento sou favorável porque há uma integração, também tem que defender a integração. E eu ouvi um discurso, se eu não me engano foi do professor Jesus, prefeito em exercícios do momento, eu vou até procurar saber melhor para não trazer aqui informação equivocada, que a presidente Dilma, em 2012, teria assinado uma lei que deu o poder de status de polícia para a GCM. Eu preciso até buscar... Sim, sim, mas não é o papel da... O problema da GCM, ou das GCMs, é ficar copiando a PM. A GCM foi concebida para ser uma polícia cidadã, então é bem diferente da polícia militar. A polícia militar, já tem no nome, é militar, então ela é militarizada. A GCM muitas vezes copia a PM, tem uma polícia à parte, é a polícia norte-americana, que é mais cidadã também. Por falar em Estados Unidos, mais um ataque lá, no feriado de 4 de julho, lamentável, as cenas de espalho de arma de fogo. Enfim, Pedro, só mais dois aqui, foi lançado também essa semana, na segunda-feira, às 13h30 da Amastor, foi lançado a Semana do Conhecimento, é um evento que eu participei inclusive da elaboração lá atrás, é um evento que tem, assim, plantando uma sementinha de política pública para ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo na cidade, as inscrições para quem quiser participar é do dia 17, perdão, é até setembro, até o dia 8 de setembro, então estudantes de escolas públicas e particulares, você que é empreendedor, quer escrever um projeto lá, você tem a chance de expor depois desse projeto do dia 17 ao 21 de outubro. E o tema esse ano eu achei bem interessante, Pedro, que é o Bicentenário da Independência, 200 anos de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. A gente sabe das limitações que o Brasil tem nesse campo, mas nunca é demais a gente incentivar que a ciência, a tecnologia e a inovação seja desenvolvida aqui na nossa cidade e no nosso país. Marcelo Lousada, obrigado pela audiência, Marcelo. Boa noite para você também. Fechou? Fechou, Pedro. Tem mais, se quiser, tem mais assunto. Se quiser, tem mais aula aqui, eu trago uma próxima edição, cursos para qualificação profissional aqui na cidade de Guarulhos. Boa noite a todos, Radar. Hoje fui no PEV Continental 2 em Guarulhos, fui bem atendido. Aleluia, aleluia. Agora é a eco ponto, hein? Emerson Souza, eco ponto. O sugestão do Radar de Notícias. Exatamente. Estamos recebendo vários empreendimentos imobiliários na região do Lavras e Bom Certo, é isso? Gostaria de saber se vamos ter uma nova infraestrutura viária nos bairros. Confia, Wagner Boa Neves, né? Wagner Neves, confia que vai ter. Aliás, eu passei lá na região do Bom Certo, tá faltando é tinta lá, né? Sabe pintura de lombada, tá difícil o negócio ali, é estrada albino martelo, tá faltando tinta na região, hein? Boa noite, boa noite. Jardim São Roberto, quem é? Não tô enxergando. Quem inventou a GCM foi o Jânio Quadro. Verdade, Daniel Bote. Foi em São Paulo e resgatou, né? Como é que era a história da GCM? E Guarulhos foi o Martelo, né? Né? Guarulhos foi o projeto do Martelo que criou a... Foi no governo Leftales, eu acho que era o... Não, o Martelo não era mais vereador. Ou era o pai dele? Não lembro agora. Foi no governo Leftales. Aí o Eloy veio e armou. Armou a GCM, né? O governador de estado esteve aqui já duas vezes, não, teve três vezes. E quem já questionou a respeito do efetivo da PM da cidade? O que tem que questionar é o prefeito, Marcelo. É o secretário de segurança. A Praça Transguarulense do Continental está abandonada. Douglas, Gorila. Qual praça? Aquela no canteiro central, ali da Avenida C? É isso? Ah, não, eu sei. Onde eram feitos os shows, né, Guto? É, que pega toda uma extensão. É um parque linear quase ali, né? Cheia de lixo e falta de iluminação. Iluminação é um problema sério em Guarulhos, né? Um problema muito sério. É meu caminho. Geralmente eu passo por ali. Eu vou observar, viu, Douglas? Vou observar. Ô, produção, me lembra de observar ali a Transguarulhense. Fechou, Guto Tavares. Obrigado pela participação. Até a próxima, Pedro. Uma boa semana a toda a audiência do Radar de Notícias. 18h39, produção. Então,